As mudanças de comportamento, elas são para nós agora, nesse momento, as medidas mais importantes que a gente pode tentar trabalhar com as pessoas. O que a gente pede é que essa mudança de comportamento, que as pessoas comecem a pensar mais não na sua proteção, mas que elas consigam pensar o quanto é importante que essas medidas simples de comportamento vão afetar na coletividade. A gente está num momento agora do país e do mundo, que ou a gente se une em termos de pensar mais no coletivo e para a gente fazer com que essas medidas de fato interfiram nessa curva, porque se cada um ficar pensando só no seu individual, a gente não vai conseguir enfrentar isso. Se a gente pensar que a gente ontem teve supermercados lotados, as pessoas estão tomando uma medida contrária do que a gente falou, indo para o supermercado e se aglomerar. Quando eu chego no supermercado e compro mais do que eu preciso, alguém vai ficar com menos do que ele precisa. Então a gente está dizendo para as pessoas ficarem em casa, se alimentar bem, e aí quando eu tomo uma medida dessa eu prejudico o outro. Os nossos insumos, de forma geral, eles são finitos. Então se a gente usa mais do que o necessário e pensando apenas em mim como indivíduo, eu não vou conseguir com que o outro se proteja.